Salve, salve galera no ar, mais uma edição do Radar, o programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos. Você nos acompanha pela TV, com o sinal digital da TV, ou pelo computador, celular, tablet, pelo nosso site tv.com.br. E neste programa de Dia dos Namorados, a gente mostra um evento bem legal de mulheres tocando heavy metal e hard rock. O quadro Seleção traz cinco séries, que antes de fazerem sucesso, chegaram a ser recusadas por emissoras. E com a gente para fazer a trilha sonora Bem Punk, nesta quarta-feira, está a banda caixiense Borduna. Vamos de som? O quadro Seleção traz cinco séries, que antes de fazer a trilha sonora, Traz um próprio aviço, todo Julgado pelos olhos do mundo Não pode escolher Seu plano Jogados pela janela de um quarto Obrigado a encarar os fatos Não sabe o que fazer A evolução está nos olhos de quem vê Está a vida de quem quer Só depende de você A votar a evolução está nos olhos de quem vê Está a vida de quem quer Só depende de você A votar Alienado Longe de qualquer objetivo Em um mundo inseguro e incidivo Só quer sobreviver A evolução está nos olhos de quem vê Está a vida de quem quer Só depende de você A evolução está nos olhos de quem vê A evolução está nos olhos de quem vê A evolução só depende de você Acordar E nesta sexta-feira na toca do ogro A mulherada vai subir no palco Três bandas vão mandar ver em shows de tributo a Iron Maiden, Led Zeppelin e Black Sabah E as três bandas têm mulheres no vocal É o Mulheres no Metal que mostra que elas podem e devem interpretar os grandes sucessos desses estilos Mais detalhes a gente confere agora com a idealizadora do projeto Rock do Bem, Li Severo E a coordenadora da casa de referência Mulheres Mirabal, Nana Sanches Tudo bem com vocês? Oi, tudo bom? Tudo bem Qual a proposta então desse evento Mulheres no Metal? O evento foi exatamente isso que tu falou Juntar mulheres liderando bandas de heavy metal Que é um meio, um universo masculino E ajudar outras mulheres A gente entrou em contato com as gurias da Mulheres Mirabal Para que a renda desse evento seja revertido em doações para elas Bacana E como é que surgiu essa proposta? Vocês fazem outros eventos mais ou menos nesse estilo? É, o Rock do Bem já existe Cada edição ajuda uma instituição, uma organização sem fins lucrativos diferentes E essa ideia partiu da Tassi, que deve estar nos assistindo agora Ela é vocalista da banda de Iron Maiden, Tributo Iron Maiden, o Sons of the Beast E ela me procurou para fazer esse evento E aí a gente juntou outras mulheres que também tocam, a Cris e a Thaís E elas toparam na hora a ideia e aí a gente começou a organizar E vocês pretendem fazer novas edições nesse formato das mulheres? Eu acho que sim, né, Nana? Com certeza Eu acho que tudo indica que sim Porque o pessoal está achando bem legal e acho que sexta-feira vai estar bem cheia a casa E o valor do ingresso, então? É R$10,00 para assistir três baitas shows Vai valer a pena E para ajudar as Mulheres Mirabal, né? Sim, também Muito importante E, Nana, conta um pouco sobre a casa Mulheres de Mirabal, a casa de referência Pois a gente começou o nosso trabalho em 2016 Estamos aí quase terceiro ano de trabalho Já atendemos centenas de mulheres A gente faz serviço de acolhimento e de abrigamento na casa Hoje o nosso serviço está sob risco A Prefeitura de Porto Alegre está pedindo Uma reintegração de posse do local que a gente está É um local que a gente passou um bom tempo aí conversando com o poder público para conquistar Mas infelizmente está passando por isso Aproveito o espaço até para fazer um apelo para ter esse diálogo com a Prefeitura Para a gente seguir fazendo o nosso trabalho Que é muito importante para as mulheres da cidade e do Estado de uma forma geral Que bacana E as informações, então, sobre a Mulheres Mirabal, sobre o evento, onde é que o pessoal encontra? Tem no Facebook, tem um evento, tem nosso Instagram também, que é Mulheres Mirabal Quem quiser estar apoiando, a gente recebe doações na casa E também a gente tem uma campanha do Apoia-se Que tem lá no nosso Facebook, que é Casa de Referência Mulheres Mirabal E vocês recebem apoio também de roupas, produtos de higiene, esse tipo de coisa? Sim, sim, diariamente a gente recebe doações E o que a gente mais necessita são doações de leite e produtos perecíveis para o dia a dia Então, carne, vegetais Para o pessoal de casa também saber o que pode ajudar, como é que pode ajudar Muito obrigada pela presença, parabéns pela proposta do evento E voltem mais vezes Obrigada, voltaremos Obrigada O Radar vai agora para um rápido intervalo, a gente já volta O Radar vai agora para um rápido intervalo, a gente já volta Se não nascemos amarrados ao chão, por que não podemos migrar? Se não temos a mesma condição, por que não podemos buscar? Somos os filhos bastardos das mesmas raízes Sem compartilhar das mesmas cicatrizes Ainda acreditamos em finais requises Sem conseguir compreender O que não deixa ir vir Não deixa o pássaro voar Pois o vento que passa aqui É o futebol em outro lugar O que iremos então fazer? Somos a praga se combater Não vale em unificar Se não é o que eu fiz Ideias de um genocida Começam a retornar Ideologias adormecidas Começam a nos assombrar Somos os filhos bastardos das mesmas raízes Sem compartilhar das mesmas cicatrizes Ainda acreditamos em finais requises Sem conseguir compreender O que não deixa ir Não deixa o pássaro voar Pois o vento que passa aqui Alguém te quer em outro lugar O que iremos então fazer? Somos a praga se combater Não vale em unificar Se não é o que eu fiz O que não deixa ir vir Não deixa o pássaro voar Pois o vento que passa aqui É o futebol em outro lugar O que iremos então fazer? Somos a praga se combater Não vale em unificar Se não é o que eu fiz Se não nascemos amarrados ao chão Por que não podemos migrar? Está aí a borduna abrindo o segundo bloco do Radar E aí galera, sejam bem-vindos ao programa Muito obrigado Deixa eu pegar aqui o EP de vocês Daqui a pouco eu pego Rudinei, pra gente começar então Apresenta a banda pra nós Então, nós somos quatro integrantes O Severo na guitarra Kleber no baixo E o Fabiano na bateria E vocês estão lançando o primeiro EP de vocês Que eu acabei de conseguir pegar na mão Como é que foi a produção desse trabalho? Então, a produção desse trabalho Ela demorou uns quatro anos A gente começou contando com o apoio de muita gente E o processo envolveu uma galera que acreditava na banda E teve até um processo de perda de algumas gravações Então, o que acabou atrasando um pouco Mas, no final, deu tudo certo A gente conseguiu se mobilizar Continuar unidos E fazer com que esse trabalho acontecesse Que bacana E quais os temas que vocês abordam nessas músicas Nas quatro músicas do EP? Nesse EP, a gente montou o projeto Principalmente pra falar de coisas Que na época a gente não ouvia tanto E que agora são bem decorrentes Então, a gente ouvia muito Sobre as questões relacionadas à ditadura Que amenizavam os impactos da ditadura E que não eram verdade Então, toda essa questão de onda de fake news Acabou trazendo questões que devem ser rebatidas Então, a questão também de preconceito com os imigrantes A gente vem de uma terra de imigrantes Onde há resistência a imigrantes E que também espera Que quando manda os filhos pra fora do país Que eles sejam bem recebidos lá fora Então, existem essas ignorâncias Que a gente gostaria de falar E que também gostaria de refletir Também nesse trabalho E foi o que acabou acontecendo E vocês recentemente lançaram um clipe De uma dessas canções Isso mesmo O clipe foi de Maré Vermelha Maré Vermelha Ela foi inspirada no Stuart Filho da Zuzu Angel Que foi um ativista morto na época da ditadura E a gente trabalha com uma ideia de loucura Dentro da música E levou isso pro próprio vídeo Porque já que o nosso país não foi capaz de punir Que pelo menos a consciência dessas pessoas Em algum momento da vida punam Bacana E onde é que o pessoal encontra o EP? Então, tá em todas as plataformas digitais Aí distribuído E também com a gente em shows Tem o formato físico Quem quiser adquirir Pode nos procurar também pelas redes sociais Bacana E vocês tem show agora Dia 21 de junho, né? Em Caxias Que tá programado ali pro show A gente tem mais um show em Caxias A gente fez o lançamento E acabou surgindo junto com a banda local E também de Curitiba um outro show Então, provavelmente quem for Vai lidar, ver um repertório um pouco diferente De outras músicas que eles não conhecem Porque a gente vai mudar um pouco E também tem algumas datas aí Possivelmente que vão acontecer Tanto em Pelotas em agosto E a gente tá tentando alguma coisa aqui também Junto com os produtores locais Então, se alguém se interessar A gente fica à disposição Bom, né? Bom Tem que vender o peixe, né? Tá certo E como é que vocês veem a cena punk lá em Caxias? Então, a cena de Caxias cresceu muito Assim, junto com Principalmente pela atuação de mobilizadores locais E de outros selos que foram surgindo, né? Tipo, hoje tem a Rony Bomb Records, né? Que trouxe uma certa visibilidade pra cidade, né? Era que nem se ato, as coisas não chegavam antes E agora foram se formando outras micro-cenas Principalmente das bandas punk E isso que tá acontecendo, assim A gente, com outras bandas locais Estamos tentando mobilizar isso Levar a gente pra tocar lá E também fazer com que esses artistas lancem trabalhos E se promovam, né? A gente também montou um selo Que é o Alforge Records Pela qual a gente lançou esse CD Até um abraço pra todo mundo que é da Alforte Que é um coletivo de outras bandas E outros artistas e profissionais Que tão fazendo com que isso seja possível Que bacana A galera encontra vocês, então Em todas as redes sociais Bem facinho Sim, bem tranquilo O Instagram é Borduno Oficial E digitando Borduno no Facebook aparece Facinho, né? Vamos ouvir mais uma música, então? Vamos nessa Colocou O sentimento que corrói E o previnado inconsciente Com o som que destrói Tenha cuidado Pois cabeças vão rolar O que enraizou em sua mente Ninguém pode controlar E sim, nada pode te parar Até der o preço a se vaia E quando pensa nessa condição Diz que só promete melhor Na alta encarnação Na alta encarnação Provocou O sentimento que corrói Impregnado inconsciente Com o som que destrói E sim, nada pode ser O que enraizou em sua mente Não é que melhorar Nossa encadação Encadação Encadação